Tem uma coisa muito gostosa para nós que trabalhamos na Casa Espírita é quando a gente vê uma pessoa que começou com a gente nos apresentar depois e tomando os nossos lugares e são vários, felizmente, que isso dá uma alegria muito grande para a gente é um prazer para nós também é um prazer, a gente não tem sido tê-lo assim de surpresa para assumir a tarefa de hoje porque nós não estamos com os problemas com as pessoas que fazem a parte da mesa redonda pedimos até desculpas, a gente espera que no mês que vem as coisas já estejam normalizadas e nós então ficamos com a responsabilidade de trazer esse tema a propósito dessa confusão que nós estamos vivendo na nossa sociedade no nosso dia a dia, no trabalho, na convivência com pessoas seja da família, sejam amigos essa sofreridão, esse desespero das pessoas para conseguirem as coisas e com isso se estabelece que se pode ir tudo se pode ir tudo, se conseguir os objetivos somos até estimulados a práticas que não são muito éticas nós vamos começar historiando um pouquinho o porquê do tema que nós estamos enfrentando também nas instituições religiosas nós não vamos falar de política nós não vamos ferir suscetibilidades não vamos nos posicionar, favor nem pra uma e outra mas nós sabemos, se tem um campo de atividade humana onde se utiliza essas práticas é o campo político mas a gente não vai entrar nessa questão bem, essa frase os meios justificam os fins ou os fins justificam os meios ela nos fez, nos remeteu, nos obrigou a dar uma olhada naquilo que Maquiavel apresentou para a nossa sociedade nós sabemos quem estudou um pouquinho não precisa aprofundar muito porque também não aprofundamos não é nosso campo de trabalho mas quem estudou um pouco de história um pouquinho de filosofia leu Maquiavel era leitura obrigatória no meu tempo de colégio no tempo que o colégio do estado era um colégio muito bom era o melhor que tinha nós estudávamos Maquiavel que uma professora de literatura nos obrigava a ler então acho que foi pesquisar Maquiavel e acabou caindo no contexto porque o contexto em que surgiu esse conceito que nós estamos analisando coincidiu com uma série de coisas muito importantes para a humanidade uma delas foi a reforma protestante e porque a reforma surgiu nós vamos justamente chegar à conclusão que ela surgiu porque pessoas e dentro da igreja as pessoas que praticavam a igreja naquela época elas usavam meios para conseguir seus fins meios escuros meios terríveis meios violentos não é? daí que surgiu a reforma protestante então vejam só essa história da reforma protestante é antiga essa história de usar os meios é anterior até ao próprio Maquiavel eu gosto de colocar sempre um subtítulo nas minhas palestras eu coloquei assim os meios não justificam os fins ou aquilo que o Paulo disse Paulo aposta nos 1500 anos antes no Maquiavel tudo me é permitido mas nem tudo me contém que é mais ou menos o encontro da leitura que ele fez hoje da palavra de vida eterna maravilhosa foi o Paulo que falou isso nós vamos então investigar Maquiavel a frase não é dele ele escreveu algumas obras e a mais importante é o Príncipe o Príncipe é um tratado na verdade que ele apresenta ele funda a ciência política que era filósofo enfim pesquisador um grande analisador do comportamento humano e o que ele fez naquela época foi analisar o comportamento das pessoas que tem poder o Príncipe se refere a pessoa detentora no poder então o Príncipe pode fazer tudo a ele tudo é facultado é nesse sentido que ele coloca naquela época era assim quem tinha poder tinha força podia fazia e ele separa que é uma grande uma grande conquista humana mas vejam vocês as opções que a sociedade toma ele separa a moral cristã que seria representado na época ou deveria ser representado pela igreja da ética política ele separa então para conseguir um objetivo nobre digamos digamos que eu queira aperfeiçoar o meu espírito acho que é o objetivo de todos nós é um fim que nós buscamos muitas vezes tateando errando muito mais do que acertando mas esse é o objetivo de todos nós e quais os meios que eu preciso se um meio se o fim é um fim nobre eu só posso me utilizar de fins éticos morais nobres entenderam porque que ele separou separou porque a igreja constrangia agora a igreja naquela época não era uma grande coisa em termos morais nós sabemos era o fim era a época do renascimento era a época de Michelangelo de Leonardo Leonardo da Vinci era a época de Calvino era a época de Lutero não é? eram essas pessoas Ião 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 eram pessoas que tinham propostas de modificações dentro de uma igreja que estava numa situação uma condição muito complicada eu fiz algumas pesquisas na internet vocês podem fazer não vou citá-las aqui aconteceu a reforma protestante porque a igreja vendia indulgências então eu fui que raio de indulgências que a gente sempre ouviu falar então vamos ver que indulgências são essas gente é de arrepiar é de arrepiar então a gente recomenda busquem vocês façam a busca lá no Google indulgências da idade média foi por isso que se levantou o Martino Lutero o Emmanuel fala no livro O Caminho da Luz foi um missionário enviado por Jesus justamente para dar uma levantada na moral daquela igreja que estava nessas condições e lá na Itália estava surgindo esse conceito o Maquiavel ele não inventou nada e nem colocou isso mas quem leu o príncipe chega a essa conclusão ele quis passar esse conceito de que quem tem o poder isso é anticristão se a gente analisar então ele tinha que separar era assim que as pessoas se comportavam naquela época a Itália era totalmente fragmentada existiam os ducados cada ducado cada principado cada até os pontificiados os territórios pontificiais eles tinham independência falavam línguas diferentes e tudo mais isso veio até perdão até 1870 mais ou menos com a unificação italiana então vocês imaginam como é que era aquilo a igreja inclusive com seus exércitos às vezes patrocinados por potências estrangeiras dominando outros estados ali aqueles países paizeiros que tinha naquela região e nós tivemos então uma etapa fragmentada uma luta pelo poder muito intensa que ficou famosa acho que nenhum lugar do mundo foi tão intenso como aquilo ali era uma disunião total e felizmente teve toda aquela revolução para que se unificasse um país em torno de ideais eles fundaram uma república e com uma língua única embora a gente saiba que milhares cada cidade fala uma língua tem a língua oficial mas cada cidade fala a sua língua e nós temos toda essa riqueza cultural hoje e o legado que o próprio Maquiavel nos trouxe que é um conceito importante pois bem quando nós falamos de contexto a gente começa a fazer já uma comparação o que que tinha naquela época e o que que tinha hoje nós lembramos uma frase do Emanuel que nós usamos bastante quão longa tem sido a trajetória das almas porque se passaram 500 anos e nós ainda estamos nessas questões de conseguir as coisas a qualquer preço às vezes passando quase sempre passando por cima dos outros prejudicando os outros quando nós sabemos que o verdadeiro cristianismo ou o cristianismo não existe verdadeiro cristianismo cristianismo é o cristianismo e é único o cristianismo diz o seguinte você vai desejar ao próximo aquilo que você tem para você essa é a síntese do cristianismo ame o próximo quem ama o próximo não transgride não agride não violenta não rouba não explora não escraviza basta isso então qualquer meio que a gente utiliza para um objetivo que seja que prejudique alguém isso não é cristão e o único contexto que a gente vive hoje é só a gente analisar a sociedade está toda desagregada a gente está sentindo essa fragmentação estou falando até de dividir o país em dois mas não é o problema não é só que a Itália ainda tem ainda tem os segregacionistas que querem separar o norte do sul porque acha que o sul não é tão nobre o norte é nobre são pessoas mais nórdicas digamos mais para o norte enfim são pensamentos que em pleno século XXI a gente não poderia aceitar isso está falando de uma forma global a gente faz uma análise também da situação de cada um a forma como a gente vê o mundo analisando o que está acontecendo o que está acontecendo o que eu estou fazendo aqui eu vou ficar lutando para conseguir as coisas os bens materiais o que eu vou fazer para conseguir os bens materiais eu fiquei indignada ontem saiu uma notícia na internet suponho que tenha saído na TV também pessoas fazendo fila para comprar tênis uns tênis por mil e duzentos reais e não são os mais caros a gente sabe que tem tênis de tecnologias ainda elevadas é pessoas quatro horas amanhecendo na loja porque só tinham fabricado cem então por que as pessoas se submetem a isso para conseguir se destacar numa sociedade porque elas querem causar inveja aos outros se o tênis não é machucar o pé se o tênis não é bem aquilo que ela queria se não combina com a roupa não importa mas quando ela sair com aquele tênis ela vai estar caminhando e já pensando assim eu estou despertando inveja a inveja tem motivado a nossa sociedade e a inveja tem o seu lado bom mas enfim a gente opta e a gente é responsável por isso mas a inveja também faz com que a gente crie necessidades para nós só para causar inveja aos outros não é o que nós precisamos e aí a gente luta para conseguir essas coisas bens materiais e a gente perde um tempo imenso que poderia estar aproveitando com outras coisas até convivência com a família nos entregamos desesperadamente para conseguir as coisas para causar inveja de uma forma geral então olha a nossa sociedade os meios que a gente está utilizando às vezes largando família largando filhos tem situações e situações bem também o Maquiavel ele coloca uma coisa interessante que existem duas forças a se utilizarem uma é a força das leis que é a força que os homens devem usar e a outra é a força você pode usar as leis para você conseguir as coisas ou a força as leis são para os homens usarem e a força para os animais porém o príncipe ou seja o detentor do poder ele pode usar a força do seu lado animal e o seu lado humano também então liberou e daí decorreram tantos problemas que nós temos visto ele só analisou a nossa sociedade bem quando a gente fala de os meios justificam nós também devemos nos reportar a questão do cristianismo da solidariedade humana a terra não vai ter condições de abrigar ninguém ninguém a sociedade não vai ter condição de funcionar como devem funcionar todos aprendendo todos ensinando todos colaborando um com o outro se nós não formos solidários se não aceitarmos as diferenças se não entendemos a situação do outro isso é cristianismo tudo aquilo contrário enfim contrário a essa filosofia dos meios justificarem os fins os meios que você usa se eles são corrompidos ou são corromptores você vai conseguir um resultado contaminado bem quando a gente fala da unificação e daquilo que produziu a gente também lembra da história das religiões não é? quando nós falamos de onde que está acontecendo essa utilização desses meios escusos hipócritas cruéis às vezes a gente se lembra da política só ligar a televisão ler uma revista um jornal a gente já vai ver o quanto de hipocrisia que tem ali o quanto de corrupção de vida não é só de pegar dinheiro não a gente vai falar que a corrupção não é só pegar dinheiro usar meios escusos não é só utilizar dinheiro para comprar a pessoa não tem outras situações outros meios para se conseguir um fim mas a gente vai se ater à questão da religião aí pega aí vai pegar então aí a gente teve que fazer umas buscas como a gente disse na questão da reforma mas a gente vai ver que essa utilização de meios antiéticos já viria desde o tempo certamente desde quando surgiu a primeira religião as religiões no processo histórico da humanidade elas foram surgindo de acordo com a maturidade do espírito desde o tempo das cavernas quando o homem começou a se sentir homem ou seja indivíduo com a memória aprendendo observando o meio de onde ele começou a tirar as suas relações e a desconfiar de divindades existiram os intermediários que seriam os primeiros intermediários entre os planos espirituais certamente esse que tinha essa essa possibilidade poderia também começar a manipular e se utilizar dessas pessoas se tem um campo também talvez empatando ali disputando o primeiro lugar com o campo político é o campo religioso a política a gente está sofrendo as consequências digamos dos 200 300 anos agora recentes no campo religioso então vai lá atrás da história à medida que foram surgindo religiões e seus sacerdotes muitos usaram o seu poder para explorar fanatizar para escravizar para conseguir benefícios e tudo mais quantos quantos até que a gente vem nas nossas religiões cristãs daqui a pouco eu falo do Cristo dos religiões quando nós chegamos falei da reforma mas antes nós tivemos a inquisição na idade média século XII e XIII nós tivemos as cruzadas a inquisição ela foi criada num tribunal o que? denunciava julgava e executava só que aqueles que fugiam aos objetivos da igreja naquela época que eram considerados eréticos só que foi utilizada para roubar para espoliar para invadir terras leia um livro a gente recomenda da psicografia da Ione Pereira doutor Bezerra de Menezes traz um relato belíssimo de uma família que foi de judeus que foram perseguida que foi perseguida em Portugal pela inquisição como eles se apropriaram dos bens daquela família e os vínculos obsessivos que foram criados ali que vieram até o século passado pelo menos que doutor Bezerra o atendimento àqueles espíritos e as cruzadas qual foi o objetivo das cruzadas foi resgatar os lugares sagrados que estavam lá na Palestina em Jerusalém porque os perigrimos europeus não conseguiam mais e que aquilo já estava tomado pelos turcos pelos otomanos só que na verdade o que moveu a nobreza europeia a montar seus exércitos para ir lá libertar aquela região foi o interesse de escolher de tomar aqueles tesouros porque a nobreza estava falida quantos morreram e quantos conflitos não foram gerados cujos resultados a gente vê até hoje esses conflitos que a gente tem no Oriente Médio essas pessoas com esse ódio que ainda sentem isso é histórico gente não foi criado nessa existência isso é coisa que vem vindo de muitas existências de hora perseguição hora ocupação hora guerras olha só o resultado que nós temos para se conseguir resolver o problema econômico de uma Europa foram esses os problemas que a gente viu desde o início das religiões chegando a desaguar enfim na reforma a reforma com aqueles que se rebelaram contra a promiscuidade e contra a corrupção que tinha dentro da igreja porque eles não concordavam com isso depois também esses rebeldes trouxeram grandes trouxeram uma grande contribuição ao cristianismo porém também depois criaram foram criadas seitas que não sejam exatamente aquilo que o Cristo pregou de modestidade de respeito próximo e tudo mais não é? bem quando a gente fala nós estamos então hoje vendo a gente vê Jesus falando de Jesus esse espírito que veio num momento há dois mil anos de grande devassidão quando o grupo quando os seitas deles jovens estavam caindo se perdendo na imoralidade colocando em risco todo um processo evolutivo que custou o sacrifício de muitos espíritos bons que foram enviados pelo Cristo colocando esse tipo de risco então Jesus veio para pegar o amor olha a simplicidade o objetivo dele não era salvar não ele não é o salvador ele veio nos mostrar como nós podemos nos salvar para nós conseguirmos a salvação com os nossos méritos é isso isso é lei é lei de crime veio Cristo mostrar o amor ao próximo através que mês que ele usou ele reunia as pessoas em lugares públicos milhares de pessoas ninguém não era confinado você não encontra narrações de Jesus pregando para milhares de pessoas dentro de um templo porque ele pregava e aquele templo surtuoso que tinha em Jerusalém que só representava o poder material quando ele diz que tudo vai ser destruído não vai ficar pedra azul e pedra era isso que ele queria dizer era para essas pessoas para as pessoas pobres desvalidas as pessoas infelizes que ele pregava em cima do amor o perdão era isso ele não usou força ele não obrigou ninguém ele poderia ter organizado o exército ele o homem o espírito mais evoluído que passou pelo planeta poderia ter nascido numa Grécia dos intelectuais ou numa Roma dos poderosos e através da formação de exércitos conquistar e obrigar e impor um conceito uma doutrina a boa nova não ele foi pelo amor pela simplicidade e lá no templo ele dizem não é enfurecido que ele ficou ele ficou muito bravo mas enérgico quando ele viu aquela multidão que se reunia para a celebração da Páscoa que todos tinham um dia o dever de ir até lá ao templo fazer suas oferendas em dinheiro e fazer também o seu sacrifício das oferendas de animais os mercadores aumentavam o preço dos animais e o templo recebia uma parte de tudo que aqueles mercadores vendiam e o dinheiro que o templo queria que doasse tinha que ser na moeda deles o ciclo então vinham pessoas de várias partes daquela região da Ásia da Grécia da Turquia do Egito eles vinham para as moedas de seus países para fazer a troca e aí os camistas também abaixavam o valor das moedas e eles subiam o valor do ciclo e Jesus ficou enfurecido e tomou aquela atitude alérgica isso aqui é comercialização isso aqui é vender coisas sagradas eu quis colocar esse ponto primeiro porque mostra que Jesus os objetivos de Jesus os seus exemplos a sua energia a sua firmeza de caráter os exemplos que ele deixou perduraram até hoje e chegavam até nós mas também a gente vai ver quantos vendilhões nós temos hoje na praça vendilhões nos tempos nós vamos falar somente de palestras pagas que nós sabemos por exemplo existem países que votam palestras até espíritas nos Estados Unidos quem vai para os Estados Unidos fica muito espantado com isso os grupos espíritas e lá muitos tem grupos que não mas muitos grupos colocam as palestras numa casa espírita por exemplo onde todos nós somos trabalhadores voluntários cobrar por esse trabalho seria uma injustiça seria abominável como é abominável a mediunidade paga quando a gente vê situações em que médiums cobram para dar informações para clientes isso é comércio isso é comércio mas não é a única forma existem médiums que escrevem livros às vezes quase sempre com o conteúdo vamos dizer para ser delicado vão se projetar ou vão conseguir dinheiro de alguma forma vão tirar proveito dessa situação existem situações em que pessoas profissionais frequentam a casa espírita para conquistar para conquistar clientes ou pacientes muitos muitos olha muitos fizeram seguir no caminho das terapias de vida passada terapias de regressão evolutiva e outras terapias já até se dizem não espíritas mais se utilizar do prestígio que a doutrina espírita dá para fazer um trabalho que é totalmente contrário aos princípios ordinários de espíritas porque terapias estávamos conversando agora há pouco a humanidade não está preparada ainda para tomar conhecimento do seu passado porque tudo que eu falei de mal das outras seitas religiões das guerras entre os italianos a gente estava lá como é que eu vou acusar como é que eu vou falar mal eu tenho que olhar para mim primeiro como é que eu vou tomar conhecimento de que eu fiz mal a uma pessoa se eu não estou preparada para assumir isso porque o véu do passado é uma bênção já disse aqui algumas vezes eu tenho vergonha do que eu fiz nessa existência muita coisa imagina que coisa que eu fiz no passado porque hoje comparado com o passado com certeza eu estou melhor então a própria doutrina espírita é melhor deixar quieto é uma proteção que nós temos e esses muitos estão ganhando muito dinheiro tem umas terapias aí em que a pessoa promete que vai se curar em menos de 10 eu já esqueci 5 né 5 sessões dessa terapia vai se curar daquele problema que é o problema que ela está trazendo a muitas existências a reencarnação é o tratamento desses processos gente e aí olha você vai se curar e vai pagar uma nota boa muito boa então vejam só quantas possibilidades existem dentro de qualquer instituição de fugir dos seus objetivos o objetivo do espiritismo o objetivo do espiritismo a finalidade do espiritismo está lá no livro o que é o espiritismo é é tornar as pessoas melhores para as pessoas serem melhores elas tem que ser melhores com os outros também consigo com os outros uma convivência nós também esquecemos de dizer na difusão abrindo um parênteses todas as instituições espíritas estão passando por grandes dificuldades que tem o objetivo de difundir a doutrina de Kardec principalmente essas que são rigorosamente rigorosamente doutrinárias que seguem Kardec tem dificuldades imensas porque o nosso trabalho é voluntário nós vivemos aquilo que nós conseguimos tudo isso existe em outros também assim mas uma situação de crise é muito olha a situação delicada que estamos vivendo poderíamos cair nós temos que ter uma vigilância muito grande para não fazer o destino temos visto instituições espíritas o estatuto espírita encarregado a se difundir a doutrina espírita está lá escrito que abriu as portas porque não está conseguindo se manter financeiramente com propostas que já estão em implantação de enfim vai ser pago algumas atividades não ser pago isso é totalmente contra os princípios da doutrina espírita nós não podemos aceitar não aqui pelo menos não é coisa não tem jeito nenhum que não é passar longe não é Dona Lena não vai deixar jamais e quem segui-la e substituir estiver aqui a equipe toda é assim nós somos ortodanços tem que entender somos até xiitas dentro dessas questões mas é para preservar a pureza doutrinária quando nós falamos se os meios que a gente utiliza são corrompidos o resultado final vai ser contaminado a gente viu o processo a história como a gente conhecer a história para entender o que está acontecendo e poder projetar o que vai acontecer no futuro se a gente se resguarda dessas coisas com certeza pode passar qualquer turbulência na sociedade qualquer a doutrina espírita vai estar intacta pronta para consolar pronta para estender as mãos das pessoas que ocupam na casa espírita para amparar porque se tem uma coisa que as pessoas estão precisando é esse amparo moral esse amparo espiritual e é essa função da casa espírita voltando agora para nós encerrarmos ao Paulo quando ele disse tudo me é permitido mas nem tudo me convém vejam essas instituições que optam por se venderem lá estão os 100 milhões elas vão ser responsáveis pelas suas ações vão responder por isso como é processo histórico é lei assim como a gente vê esses políticos fazendo o que estão fazendo eles vão responder para cada centavo que eles são responsáveis não utilizar como deveriam utilizar é responsabilidade nós temos essa responsabilidade para nós espíritas e nós somos cristãos espiritismo e cristianismo é a mesma coisa cristãos cristãos os meios não justificam o fim então é isso que nós temos se pudermos usar isso no dia a dia na hora de elaborarmos a nossa carreira lutarmos pela nossa carreira vamos cuidar das pessoas que convivem conosco porque elas também têm os seus objetivos e lá no livro no evangelho e com o espiritismo é isso que ele tem lá homens de bem características do homem de bem tem muitas leiam mas não estamos fora de quase todas mas tem uma mas todas elas nós temos condições de observar e seguir e ser não é? mas tem uma que é essa necessária deseja para o outro faça para o outro aquilo que você quer que faça para você é isso é encerrando essa mensagem que a gente deixa para vocês muito obrigada qual o livro da Ivone Pereira? desculpa o livro da Ivone Pereira é o livro da Ivone Pereira é Dramas da Obsessão na verdade ela psicografou e é do doutor o livro da Ivone Pereira eu queria o livro da Ivone Pereira Obrigado.